Norte da África, há mais de 3 mil anos atrás. Vamos conhecer um pouco sobre Egito e a arte nesse lugar, que muitas vezes tem bastante mistério. Bom, primeiro vamos contextualizar. Quando a gente fala de Egito Antigo, nós estamos falando de mais de 3 mil anos antes, antes de Cristo, e é dividido dessa seguinte forma. Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Uma coisa muito importante, por que tem essas mudanças? Porque teve conflitos, invasões, conflito entre faraó e sacerdotes, e isso faz com que a gente tenha essas fases. E essas fases também vão influenciar na própria concepção de arte desse lugar. Bom, outra coisa que com certeza vocês já escutaram falar, vocês conhecem um pouquinho, já ouviram alguma coisa, é sobre ele, o Nilo. Não tem como falar de Egito sem falar no Rio Nilo, aquele que deu a vida a essa sociedade antiga tão poderosa. Então não vamos nos esquecer, falou de Egito, tem que falar de Nilo. E claro, a sua dependência também com a agricultura. Agora, quando a gente está falando de arte, se vocês repararem, a arte ficou menor do que religião. Por quê? No Egito Antigo, o que vale, o que predomina é a religião. Eles são politeístas, é a primeira coisa. O que é politeísmo, Mari? Acredita em vários deuses. E claro, sempre muito ligado à natureza. Isso também é bem importante. Lembrando também que, para eles, a figura do chefe maior, o faraó, aquele que se formou aqui no Antigo Egito, no Antigo Império, ele é o quê? Ele vai ser o grande, a figura divina, ele é um deus vivo. Então ele também é uma representação muito importante. Isso também vai impactar na arte. A arte no Egito era considerada com pouca transformação nesses 3 mil anos aqui. Mas por quê? Porque o foco maior não era o investimento em técnicas. O foco maior era transmitir a religião. Então, o artista, ele não estava preocupado em inovar. Ele estava preocupado em comunicar algo ligado à religião. E quando também falamos de religião, tem o fator vida após a morte. Para essa população, para o Egito Antigo, o que valia não era essa vida quiterrena, era a vida após a morte. Então, a própria arte, ela também vai ser pensada para isso. Quando eu vou reproduzir nas paredes, quando eu vou criar uma pirâmide, eu estou pensando na vida após a morte, no que eu quero eternizar. Tudo gira em torno da religião. A sociedade, a política e aqui o que nos interessa, a arte. Bom, aqui nós temos esculturas, a parte da arquitetura e nós temos as pinturas. Então, vamos entender um pouquinho sobre as esculturas. Se a gente for olhar nos vários períodos do Egito Antigo, nós vamos encontrar que as esculturas, elas são muito estáticas e geralmente bem sirenas, sem pouca expressão. Sem expressão. Mas por quê? Porque eles têm o objetivo de mostrar uma certa eternidade. Eles não querem mostrar uma pessoa. Eles querem mostrar algo eterno, alguém eterno. Então, evitar aqui as expressões, os movimentos, era uma forma de tentar mostrar que aquilo ali está eternizado, que aquilo dura para sempre. Era uma característica das esculturas. A gente vai ter um pouco mais de dinâmica nas esculturas no último período, no Novo Império, mas pouca coisa. Um movimento um pouco maior, mas pequenos detalhes. Há uma permanência nas esculturas. E também temos as pirâmides, as famosas pirâmides. Primeiro, gente, vamos desconstruir algumas coisas. Nem todo mundo tinha uma pirâmide para se chamar de sua. Na verdade, as pirâmides, elas não foram esses primeiros lugares onde vai ficar o corpo. A gente tem, anteriormente, a gente vai ter as chamadas mastabas, e nós vamos ser também locais antes, no início, aqui no Antigo Império, que eram os locais onde colocava o faraó, que não eram pirâmides. Geralmente, era uma simulação, uma representação da moradia oficial do faraó. E depois, aos pouquinhos, com base nessa ideia dos mastabas, dessas pirâmides aparentemente ainda baixas, não tão altas, depois é que vão vir as pirâmides. Para tudo isso, gente, na arquitetura, o uso da matemática. Não adianta a gente ignorar e nem pensar que foram os ETs que vieram aqui e colocaram tijolinho por tijolinho. A gente tem que pensar no uso e no estudo profundo da matemática. E lembra que eu falei? Tudo gira em torno da religião. Eu vou usar a matemática para pensar uma pirâmide, para pensar um templo, pensando no quê? Na vida após a morte, em homenagem aos deuses, numa homenagem aos faraós. Então, de novo, a questão da predominância do valor da religião. As pirâmides, gente, também não são lugar de moradia. Algumas pessoas acham, ah, onde o faraó morava? Não. É onde vai ficar o corpo do faraó depois do processo da sua morte, do longo processo de preparo do corpo. Mas por que isso, vamos lembrar? Porque eles acreditam na vida após a morte. Então, eu preciso alocar esse corpo que vai viver eternamente num lugar merecedor, num lugar onde vai estar cheio de ornamentos, num lugar onde eu vou ter os hieróglifos, a chamada escrita sagrada dos egípcios, num lugar onde eu vou ter os vasos, os objetos daquela pessoa que está ali aguardando a próxima vida, a próxima etapa. No outro lado também, além da arquitetura, nós temos a pintura. E com certeza vocês já viram, aquelas pinturas parecem meio assim, mas o rosto está para cá, mas o olho está para cá. Por que essa confusão? Os egípcios não estão preocupados com o realismo. Eles não estão preocupados assim como não estavam com a escultura de mostrar alguém real? Eles queriam mostrar alguém ideal, alguém que aparentasse eterno? Na pintura é a mesma coisa. Eles não estão preocupados em criar uma proporção, uma técnica de profundidade. Não! Eles querem representar algo e querem transmitir algo, o mais didático possível. Então, eles não estão preocupados. Quando ele tem desenhos assim, há um objetivo, há um objetivo claro de eu preciso transmitir uma mensagem. E esse estilo de desenho, onde eu tenho o corpo parcialmente virado para frente e outro lado de perfil, a gente, hoje, é falado pelos historiadores da arte como lei da frontalidade. Esse é o termo. Então, se vocês perceberem, por exemplo, numa questão, uma imagem, onde eu tenho uma figura, uma pintura do Egito Antigo, e vocês perceberem, perguntarem para vocês lá na questão, ah, olha só, do que que isso se trata? Lembrem-se, o estilo da lei da frontalidade. Eles não estão preocupados em representar o que realmente era aquilo ou aquela pessoa. Eles querem apenas transmitir. Tanto é que uma característica muito forte das pinturas era o tamanho. O tamanho vai mudar. Se eu estou representando alguém que é um faraó ou um sacerdote, essa representação, ela vai ser maior. O tamanho vai dizer a hierarquia daquele personagem. Ou seja, a preocupação não é o realismo, mas o que eu quero transmitir. Os pesquisadores, ao olharem na parede com a pintura e eles observarem, esse personagem está maior do que esse, logo, eu sei que um é mais importante do que o outro. Outro ponto é a questão das cores. Eles gostam muito, eles usam muito das cores e do alto relevo também, que aí fica um trabalhado. Falando em pinturas, não vamos nos esquecer deles, os hieróglifos, que não era, atenção, a escrita para todo mundo. Essa escrita aqui é a escrita sagrada. E ela é bem diferente da nossa. Hoje nós temos uma escrita fonética. A letra A, juntando com a letra C e assim por diante, vai ter um som e um significado. Aqui não, aqui são imagens que têm um significado. É a representação de algo. Aí a gente já tem uma diferença, por exemplo, hoje com a nossa sociedade. Certo? Agora, uma coisa, gente, muito importante. Seja falar de escultura, arquitetura, pintura, tanto faz. Não se esqueçam a ideia de um sentimento de eternidade. De novo, tudo gira em torno da religião. O que eu quero transmitir quando eu faço uma pirâmide imensa, como foram lá no antigo império, as pirâmides chamadas de Gizé, Cheops, Kéfrin e Miquelinos, grandiosas. O que eu quero com isso? Eu quero transmitir poder, eu quero transmitir conhecimento, mas, acima de tudo, me perpetuar, mostrar a eternidade. Até hoje a gente olha aquelas pirâmides e a gente sente isso, essa grandiosidade, ela tem esse propósito de uma eternidade, de se perpetuar. E funcionou. Não à toa, até hoje estão visitando lá, ou pelo menos querendo visitar. Bom, então não se esqueçam, gente, quando falarem de Egito e de arte, associem à religião. E, por favor, atentos, que religião politeísta e uma religião que valoriza muito também o seu rio Nilo. Fechou? Até a próxima!